Os Bulldogs franceses são adoráveis e criados para serem companheiros dos humanos. Se você teve a sorte de adotar uma fêmea Bulldog francês como membro da família, você precisará de um nome para ela. Selecionei alguns nomes para Bulldog francês fêmea para ajudar nessa escolha. Amora Belly Bertha Brigitte Chanel Cindy Anne Flor Flora Gigi Guida Julie Flora D C 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 Linda Lynn Millie Paris Poppy Prisla Ravena Rosa Shine Sophie Tita Vicky Vida Viena E então, encontrou o nome perfeito para sua Bulldog francês fêmea? Deixe nos comentários abaixo. Sou muito grata pela presença de vocês no canal. Se você ainda não é inscrito no canal BulaPet e se identifica com o nosso conteúdo, inscreva-se. E se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Um forte abraço!